Não há tempo suficiente para o café da manhã. A supermãe sabe o que fazer. Bon appétit! Mais chique e mais rápido, querido. Uma mãe com superpoderes é uma benção ou uma maldição? Confira o novo vídeo do Uhum sobre como é ter uma super heroína como mãe. Querido, guarde seu telefone antes de ir pra cama. Nós já falamos sobre isso. Ok, mãe. Boa noite, querido. Eu conheço um clássico truque. Eu vou me esconder debaixo das cobertas com o meu telefone. E minha mãe não vai me ver. Mas essa mãe vê tudo. Ela tem visão de raio-x. Então é isso que você está fazendo debaixo das cobertas? Deixei minha última garrafa de refrigerante em algum lugar. Ali está. Meu precioso. Está tão alto. Não consigo alcançar. Não. A supermãe chegou bem a tempo. Uau! Obrigado, mãe. Você salvou minha última garrafa de refrigerante. De nada. Eu estava com sede de qualquer maneira. Mãe! Querido, onde está sua touca? Eu esqueci. Você sempre esquece suas coisas. E eu tenho que conseguir tudo pra você. Ah, aqui está. Toma. Obrigado, supermãe. Mamãe está dormindo. Eu tenho uma ideia. Vou fazer uma massagem com uma pena. Faz cócegas. Mamãe vai espirrar. Tchim! Que reviravolta! O aniversário do meu filho é um dia muito importante. Ops! Acho que esqueci de lavar a toalha de mesa da última vez. O que devo fazer? Uma supermãe sempre encontra uma maneira. Vou cobrir a mesa com minha capa de super-heroína. Feliz aniversário, Dave. Ainda bem que seus amigos estão aqui. Oh, oh! O Dave chama! Péssima hora. Preciso salvar o mundo. Desculpem, rapazes. Supermãe estará de volta muito em breve. Mãe! O que há de errado, querido? Eu tenho um problema. Ninguém quer ir ao baile comigo. Todas recusaram. Não chora, querido. Sua mãe vai resolver o problema. Precisamos de uma garota. Vamos ver. Escolha a modelo que você mais gosta. Essa aqui? Bem... Olha! Aqui está ela. Você será um casal perfeito no baile. Ei, Dave! Acorda! É pra mim? Obrigada! Vamos lá! Se divirtam, crianças! Mãe, meu almoço está frio. Eu não posso comer isso. Espere, amor. Vou esquentar pra você. Opa! Eu acho que exagerei um pouco. Você acha? Ei, Bracote! Escuta! Vamos te ensinar uma lição. Ah! Já chega! Vamos embora! O que foi isso? Eles devem ter ficado com medo dos meus superpoderes. Eu sou o melhor! Abra a porta, querido! Minhas mãos estão cheias! Ok, tudo bem. Então é por isso que você estava ocupado. Eu não quero ter esse telefone novamente. Mãe! Fala sério! Dave está atrasado para a aula, como sempre. Supermãe liga o modo flash e ajuda o filho a se arrumar rápido. Tenha um ótimo dia na faculdade, querido! Ops! Mamãe está em casa! Querido, como foi a faculdade hoje? Conta pra sua mãe. Tudo bem. Tivemos um teste hoje. Foi tudo bem. Você tem certeza? Mamãe pode ler mentes, você sabe? Você tirou um zero no teste, Dave. Você deve se preparar melhor da próxima vez. Eu quero ver o seu teste, filho. Mostre pra sua mãe. Bora! Está na sua mochila. Estou vendo o que está lá. Eu tinha razão. Você falhou no seu teste. Já chega, mãe. Você não viu nada. O quê? Mãe, olha. Eles estão jogando frisbee lá. Vamos jogar também. Por favor. Eu realmente quero. Mãe, por favor. Mãe! 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 Ok, ok. Tudo bem. Vamos jogar. Supermãe fica com o escudo do Capitão América. Cara, é uma péssima hora. Agora o Cap não pode se defender. Aqui está seu frisbee. Peguei emprestado de um amigo. Tudo bem? Então pegue. Ai! Ops! Desculpe, querido. Mãe, vamos dar uma volta. Olha, o tempo está lindo. Eu quero ir ao parque. Por favor. Mamãe está cansada depois do trabalho. Ela vai mudar o tempo um pouco para ajudá-la. Uau! Olha pra isso. Ninguém vai para caminhadas durante uma tempestade, querido. Mas, mãe... Assim como os outros super-heróis, a super-mãe pode curar feridas em segundos. Uau! Tudo melhor. Mãe, eu ralei meu cotovelo. Está doendo. Ajuda! Espere, querido. Eu vou... Não está funcionando? Mas por quê? Ok. Vou beijá-lo para ficar melhor. Uau! É isso aí. Tudo melhor. Obrigado, mãe. Você realmente é uma super-mãe. Eu vou... Ai! De novo? Mãe, eu vou tomar um chá. Ah! Tão quente! Mãe, você pode soprar meu chá e esfriar? Mãe, de novo? Você pode controlar seus poderes? Desculpe, querido. Vou secar agora. Pronto. Pronto. Agora você está bem e seco. Hora de fazer meu dever de casa. Ops! Eu cometi um erro. Mãe! Sim, querido. Eu cometi um erro. Você pode me ajudar? Tudo bem. Supermãe pode facilmente retroceder o tempo. Apenas certifique-se de escrever a resposta correta para essa pergunta. Ok, mãe. Mãe, o que aconteceu com a minha camisa? Você deve ter lavado no modo gnomo. Me dê. Eu vou consertá-la. Aqui está. Supermãe, você exagerou novamente. Mas é melhor do que antes. Gostou da nossa supermãe? Então comente abaixo e nos diga que superpoderes sua mãe tem. E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino. Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!